Olá! Continuando com o aprendizado, o livro O Castelo do Rémi. A nova nota musical que vamos aprender é o Fá. Aqui é a Fá da Fá. Temos a pauta, que são cinco linhas e quatro espaços, contando de baixo para cima. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um espaço, dois espaços, três, quatro espaços. Então, a nota Fá está no primeiro espaço. E esse sinalzinho do início, que a professora não falou até agora, é a clave de Sol. A clave de Sol começa na segunda linha. Aqui tem quatro notas Fá no primeiro compasso. No segundo compasso tem duas notas com um chapéuzinho. Então, fica um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Assim por diante. A Fá da Fá. Já vamos com as duas mãozinhas. Então, voltando. O Dó no primeiro dedo, o Ré no dois, o Mi no três. Agora, o Fá vai ficar no quarto dedo. Vamos ver a mão esquerda. O dedo mindinho no Dó. O dedo anelar no Ré. O do meio no Mi. Segundo dedo ou o dedo dois no Fá. Vamos fazer todas as notas que já aprendemos? Bom, o certo, a mãozinha tem que ficar bem redondinha aqui em cima, como se tivesse uma bolinha dentro da mão. Mas eu vou deitar um pouquinho a mão para vocês verem onde eu estou tocando. Então, vamos ver a nota que já aprendemos. O Dó, Ré, Mi. Agora, vamos aprender o Fá. Fá. Então, a mão esquerda está com o número dois e a mão direita com o número quatro. Fá. Então, vamos tocar a musiquinha. Fá, 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 Fá. Fá, 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 Fá. Fá, 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 Fá. Fá, 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 Fá. Agora, eu vou cantar a musiquinha. Posso tocar no Fá mais agudo.